Vamos lá ver, vai cá, vamos falar sobre o Acre, vem pra cá, vem pra cá, vamos falar sobre o Acre, você fez a reportagem lá, vamos lá ver? Ratinho, foi uma experiência incrível, o Acre é um estado que os brasileiros têm que conhecer. Muito bem, vamos conhecer o que o Acre tem, vamos ver o negócio da mandioca, abacaxi, vamos lá ver. Saindo de Rio Branco, estamos indo para o município de Tarauacá. São 1 hora e 31 minutos, Ratinho, e vou embarcar nesse caravan, eu e toda a equipe, vamos nessa? Vamos conhecer coisas inacreditáveis nessa região inóspida do Brasil, pra vocês terem espectadores do SBT, vamos nessa. Que maravilha! Tá vendo? 1 hora e meia de volta, estamos aqui, iniciando a nossa epopeia em Tarauacá, no coração do Acre. Não, meninas... Olá! Não, olá! Além disso, lindas e com os abacaxis gigantes na mão. Você é a garota? Garota abacaxi, meu Deus! Olha o tamanho da peça! Rapaz, olha, sério, vocês em casa, já viram um abacaxi desse tamanho, dessa dimensão? Esse aqui deve ter uns 8, 10 quilos, né? Ratinho, realmente é uma terra, não é Itu, é Tarauacá. Olha, eu já vou sair com dois abacaxis na mão, que eu vou aproveitar e vou devorar os abacaxis ali. Ah, essa aqui é a princesinha do Acre, Tarauacá, com 40 mil habitantes, Ratinho. Aqui é um dos locais mais maravilhosos que nós temos no coração da floresta. E vocês vão conhecer muitas curiosidades e vamos visitar plantações de abacaxi e também visitar tribos indígenas, os unicui. Vamos nessa! A gente vai fazer uma visita na Casa de Farinha, no coração de Tarauacá, para vocês verem como é que é esta fabricação tão antiga e tradicional aqui no Acre e na Amazônia inteira. E eu estou atrás da dona Maria Salete, olha aqui. Qual é esse processo para se fazer uma farinha de qualidade? Eu sei que a farinha aqui é a... vai, é a número 1, número 3 do Brasil. Pois bem, como é que é feita? Quais são os ingredientes? Eu vou ensinar um pouco do processo, né, aqui da farinha. Aqui, ó, tem a macaxeira, né, a gente de casca, lava, que é a tenicinha. A macaxeira, que é a mandioca. É a mandioca. Que mandioca é essa? Daqui é a mulatinha. Mulatinha. Mulatinha o nome dela, mulatinha. Daqui é feito o quê? A gente leva para o processador, né? Ah, no processador que é? Isso. Olha, então aqui a gente tritura, certo? Tritura ela, aí tem para fazer a massa, né, virar a massa. Ela se transforma? Deixa eu ver como é que é. Aqui, ó. Olha que maravilha, amarelinha. Olha o perfume. A gente faz branca também, ela. Mas é outro tipo de perfume, olha que beleza. Isso no Acre, em Tagawaká, Ratinho. Isso é tradicional. Daqui vai para onde? Da imprensa. Que imprensa é essa? Ela tem uma força de quanto aqui? Quanto? Cinco toneladas. Cinco toneladas. É para enxugar a massa, ficar enxuta, para fazer a farinha. Tirar o líquido que tem nela. Tirar o líquido que tem dentro dela. Perfeito. Daí daqui nós vamos para onde? Daqui, já está enxutando a massa. Aí retorna para cá, para dentro. Ah, novamente? Novamente. Essa farinha que está dessa forma? É para virar, que enxuta ela. Que enxuta? É, que tem um líquido, né? Ah, tá. Essa aqui é a linguagem que tem aqui? É. Ela é uma mulher, sabe tudo. Pega a peneira, daí pegou a farinha. Isso aqui é para fazer a farinha milito. Milito. É, fazer a farinha milito. Essa daí é uma das mais deliciosas que tem no planeta Terra, Ratinho. Olha lá. Chapa. Jogou na chapa. Isso. Agora vocês não têm ideia do calor que está aqui dentro. É quente. Quanto é? Quantos graus está por aqui? Está muito. Uns setenta, seis, sessenta, setenta graus. Olha, estou aqui, estou pingando. Mais de cem graus aqui, impressionante. E ela chega nesse processo? Aqui já está pronta? Ainda não, senhor. Ainda não. Ainda não, senhor. Olha só, que maravilha, Ratinho. Isso é tarawaká. Aí o senhor vai e seca. Aí daqui ela já vai tirar para o vaso. Vou puxar isso daqui. Você vai puxar essa daqui e ela vai para o vaso. Olha, vou secar aqui. Porque aqui já tem ela pronta. Está aqui, ó. Ela está prontinha aqui? Está aqui, ó. Eu posso comer? Pode comer. Está aí já prontinha ela aqui, ó. Nossa, é quente, é macia. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Hum! Hum! É melhor que qualquer trigo. Mas é. Melhor que cevada. Isso é mandioca. Dá para fazer bolo de mandioca. O que é escondidinho de mandioca com carne seca? É. Olha isso, quibe de mandioca. E vem o que de ingrediente aqui? Tem carne, presunto. Tem a goma da mandioca. É. Essa é a goma. Aqui nós temos a massa. O estado in natura dessa farinha maravilhosa. Ratinho, eu vou levar para você um pacote dessa farinha. Isso daqui não existe. Experimentei ali no tanque. E nós temos aqui, dá para fazer a tapioca. A tapioca. E bolo de mandioca? Bolo. Muito delicioso. Pode? Pode. Pode? Pode. Não, é tudo meu. Isso daqui, nossa, eu amo bolo de mandioca. Levar. Posso levar? Hum. Olha, e nós vamos continuar. Eu estou com bolo de mandioca, vocês vão conhecer plantação de abacaxi gigante em Paraguacá. Vamos nessa. O acesso para chegarmos até os famosos abacaxis é difícil e desafiador. Colocou meu equilíbrio à prova. Este abacaxi, tão falado, tem preferência por terrenos acidentados e escondidos, como este em que acabamos de chegar. Ô, Nico, é você, né? Eu mesmo. Nico, você se esconde, né, meu? Mas eu gosto de ficar bem escondido mesmo. Aqui nessa região onde a gente está, esse ramal qual é? Ramal do Cachoeira. Ramal do Cachoeira, que a gente está nos arredores de Tarauacá, não é? É, Tarauacá. Agora, você é o responsável pelos abacaxis gigantes, é isso? Por enquanto estou sendo, né? Não sei se vai pintar outro mais na frente, né? Rapaz, mas como é que é isso? Como é que é plantar, ter esse tipo de fruta tão exótica, desse tamanho, que você vai mostrar pra gente? Rapaz, isso aí já vem dos nossos avôs, dos nossos pais, né? Esse cantinho aí é longo, ele tem o nome na história, né? Mas tem outras localidades que tem esses abacaxis? Só na região de Tarauacá. Só aqui na região? Só na região de Tarauacá. E tem uns lugares certos, nem todo o canto também não. Só que nas rebaceiras eles dão o melhor. Rapaz, aqui é íngreme, hein? É, aqui é sério. Mas é os minerais, o solo, é o melhor que existe. É, por enquanto está sendo. Aqui, então, são os abacaxis. Rapaz, eu já estou vendo um gigante ali. Opa, tem que se equilibrar. É, tem a terra do abacaxi gigante. O que é essa folhagem aqui por cima? É para cobrir para o sal não queimar. É para cobrir para o sal não queimar. É, para cobrir para o sal não queimar, cobre, amarro, se não amarrar ele cai, entendeu? Tá. É. No comércio, um abacaxi desse que você vende, qual é o valor? Rapaz, a gente, é o seguinte, nós temos vendido mais por pedido. Pedido? É, por pedido. A pessoa diz, amigo, eu queria um abacaxi de 10 quilos, 12 quilos, vou vender de 50 quilos. Você em casa que está vendo esses abacaxis que eu vou degustar, quero saber. Dá para a gente saber, quantos quilos tem um desse daqui? 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Ele chega a quanto, um abacaxi? O valor? Não, não, o peso. Ele chega até 22 quilos, 16 quilos, 18 quilos. Olha isso, ratinho. Dá para a gente colher um abacaxi e experimentar o caldo dele? Caldo dele, a polpa dele e o suco dele. Como é que a gente faz para colher um bichão desse? A gente vai meter a faca e... Meter a faca? Olha o ananás, rapaz. Vai meter a faca e tirar o bicho fora. Olha isso. Olha isso. Olha esse nico aqui, ratinho, não vai ter como. Eu dei uma baita caminhada para encontrar esse homem. Olha isso, olha uma maravilha, o tamanho da peça. Isso daí é um tronco de um homem. Ratinho, esse é o nico. Aqui de agricultor que tem esses abacaxi gigantes, são quantos aqui em Tarawacá? Rapaz, nós temos um abacaxi gigantesco, tem muitos, só que para mexer desse tipo, só eu, né? Os restos que começaram a mexer, desistiram, entendeu? Ah, você é um especialista. Eu sou o representante do abacaxi. Tá ali, ó. Gostou? É? Passou a mão na careca, gostou? Rapaz, é muito bom. É extremamente doce. É um sabor... Algumas pessoas falaram, esse abacaxi de Tarawacá só tem grande, tamanho, não tem nenhum, você está provando. Eu recomendo, um dia, quando vocês vierem conhecer o Acre, venha aqui, que o nico vai te fazer essa degustação desse abacaxi único. Não tem no sudoeste asiático, não tem na África. Esse abacaxi tem aonde? No Tarawacá, no ramal do Cachoeira. É isso aí. É a propriedade do nico do abacaxi. Tem um orgulho de apresentar aí para o senhor. Hum! Hum-hum! Hum! Não tem coisa melhor ali. Não. Eu dei uma caminhada para te encontrar, que não é brincadeira. Mas também, agora está satisfeito. Tô, tô. Valeu a pena. Rapaz, isso daqui é o néctar da imortalidade. Esse cara sabe tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, natureza. Muito obrigado, Brasil. E Tarawacá. Com esse abacaxi gigante, muito doce. A gente vai seguindo em frente. Mas, ó, vocês têm que conhecer o sabor. Hum! Para terminar este episódio com chave de ouro, passamos pelo Rio Croa. Este belíssimo pedaço de paraíso cravado no interior da floresta. Arthur, nós estamos aqui, então, com o abacaxi do Agasimais, que você está vendo lá atrás, com as imagens do abacaxi, cortando o abacaxi. Você é o José da Silva? José da Silva. Você é prano do abacaxi lá? 16 anos. 16 anos. Você é criano mesmo? Você é criano? Criano mesmo. Muito bem. Como é que você descobriu que lá dava abacaxi? Quem é que descobriu isso? Rapaz, isso aí já vem dos nossos avôs, né? Já vem da borracha isso aí. Aí, quando a gente se entendeu, aí partiu para o abacaxi. Lá são famosos esses abacaxis gigantes. Famosos, famosos. Quantos quilos chega a dar um abacaxi? Até 14 quilos. Até 14 quilos. Agora, eu estava perguntando para o Arthur, por que não se tem mais plantação de abacaxi? É porque nós não tínhamos apoio. E agora? Agora, nós estamos dentro. A nossa prefeita, né? Ela é da prefeita. Como é que é a nossa prefeita? É a nossa prefeita. É a Nea. A Nea? É a Nea. A Nea está apoiando vocês? A Maria. Está apoiando? Que beleza, hein? Nós não conhecíamos que era um ramal rapado, agora nós sabemos que era um ramal rapado. Ela é prefeita de Tarawaká? Tarawaká. Muito bem. Já foi lá dentro da produção. Ela veio comigo e está aqui me esperando. Que beleza. Tem um deputado também que está apoiando a gente, o marido dela, né? Olha, um abraço para a prefeita. Ela tem que fazer isso mesmo, viu, prefeito? Tem que fazer isso mesmo. Ela deu um grande apoio para a gente, a prefeita de Tarawaká. E é sua admiradora, Ratinho. Muito bem. Olha, só para você ter uma ideia do tamanho, da diferença. Esse é um abacaxi comum que a gente comprou no mercado. E a diferença do abacaxi, que não está pronto ainda. Ele não... Ele não... É uma fruta muito saborosa, claro que é. Ele não está pronto aqui ainda, né? Ele está meio verde ainda, né? Ele está verdoso. Ele está verdoso, é isso. Ele fica maior que isso. Fica maior. Fica maior que isso. Fica maior, fica maior. Ô, José, esse abacaxi, ele tem quantos quilos? Está dando... Seis quilos. Então, ele diz que chega a 14, Ratinho. Imagina. E essa história é verdade. Dá por quê? Delícia. Cadê o peso? Vamos pesar isso aqui. Parece que é maior. Vamos lá. Vamos pesar. Vamos pesar o pequenininho aqui, que é o comum. É. Olha lá. Com sal. Ele é mais doce do que o outro abacaxi, do que o abacaxi menor ou é mais azedo? Não. Ele é mais azedão, Sr. Ratinho. Mais azedão, é mais ácido. Ele é bem gostosão mesmo, ele está assim, bem amarelo, Sr. Ratinho. Quer dizer, se o empresário resolvesse ir para o Acre, lá, só vou deixar bem claro que o Acre não se pode cortar uma árvore lá no Acre. Não pode, não. Lá não pode cortar mesmo. Com sal. Ninguém pode cortar árvore no Acre. Lá você tem que ter, é tudo muito fiscalizado, tanto que o Acre está praticamente intacto ainda, né? Vou provar um pouco. Eu vou experimentar aqui. Com sal, com sal. É com sal, patrón. Muito boa essa balança. Não, sem sal. Mas é com sal. É bom, é uma delícia. Balanceia. Quanto mais esse rosozinho, é mais a parte da polpa dele, viu? Esse mais branquecentozinho é o pai lá do bico. Agora pensa no trem desse maduro. Eu estou comendo meio verde ainda, né? Está vendo? Está bom? Assim já está bom. Quanto pede esse abacaxi? Isso aqui está 5,890 gramas. Que loucura, hein? Que maravilha. Abacaxi dá uma... Num hectare de terra, quantos abacaxi você planta? Um hectare a gente planta mil pés. Mil pés de abacaxi. E você vende esse abacaxi é quanto? Olha, esse tipo aqui, seu ratinho, por encomenda, o cara chega a vender até 30 reais. Por abacaxi? Por encomenda. Mas se for para o atravessador e não quer dar mais que 10 reais no abacaxi desse. Lá. Mas dá para cobrar mais. Se você arrumar um freguês bom, dá para você cobrar mais. Não. O nosso sonho era arrumar uma pessoa que negociasse com a gente, né? É o nosso sonho. E você vai comprar direto de vocês, pagar. Porque aí muitos produtores que abandonaram, eles iam voltar a plantar. Só quem ficou plantando foi eu, como ele viu lá. Só eu, né? É só ele, ratinho. Porque não tem o comprador, quando o cara vai comprar, quer comprar muito baixo. É, muito baixo. Além de incentivar a plantar, prefeita, governador, tem que incentivar a plantar o abacaxi naquelas terras, nas terras que estão disponíveis para plantar, não pode cortar terra nenhuma, árvore, mas tem terra aberta lá que você pode comprar. Incentivar uma indústria lá, incentivar eles, vocês montarem uma cooperativa, venderem para essa indústria, ou a própria indústria pode montar uma cooperativa, para eliminar o atravessador e trazer toda a produção para vender nas indústrias de São Paulo. Não tem para quem quer. Não tem para toda, é. Se eu fosse mais novo, eu ia para lá montar uma cooperativa. Mas eu estou muito velho, eu não aguento mais. Eu já estou... Não, estou polindo. Em televisão dá muito mais dinheiro também. É a música rara. Essa é a bunda de abacaxi. O abacaxi se planta assim, se planta assim e ele vem... Agora aí, tem um mistériozinho, senhor Raul. Aqui, eu estou sempre para me apresentar. Se o senhor for plantar ela, o senhor vai ter que fazer isso aqui, tá? Para ela arraizar logo, olha. Eu vou cortar ela bem aqui, eu vou cortar aqui, pode... Esfacão, esfacão deus, dá para capagrilo. Tem coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe. É porque eu não quero cortar, eu vou fazer aqui. Boa! Por que você não quer cortar? Pode cortar na mesa aí, sem problema. Ah, tira a mão, meu Deus. Meu Deus. Não, estou... Olha, faz isso aqui, viu? Aí ele sai mais rápido. A raiz dele vai sair muito mais rápido aqui, olha. Muito mais rápido aqui. E se ficar com esse fiapo aqui, ele vai passar mais de um mês para poder... E quanto tempo leva para o abacaxi ficar maduro? Quantos meses? Quinze meses. Quinze meses? Quinze meses. Mais de um ano. É um ano e meio que nós baseia. Meu Deus. Um ano e meio, plantando a burra desse tamanho. Um ano e meio que ele solta a cabeça e... Um ano e meio que nós tira. Muito bem. O Bob Esponja mora aqui dentro. O Bob Esponja vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, que é essa quadrada? Tem agora agora. Vamos dar um recado aqui. Espera aí, recado. O Bob Esponja vive no abacaxi. Ó Bob Esponja vive no abacaxi. O Bob Esponja vive no abacaxi.